Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Outro escândalo sensacional. A famosa atriz Sila Turcoglu ganhou as manchetes como uma bomba quando voltou do Festival de Cinema de Canas. No entanto, há um detalhe que vale a pena mencionar. Descobriu-se que Sila Turcoglu conheceu a Lil Ibrahim num hotel em Istambul quando este regressava do festival. Segundo informações recebidas, após Sila Turcoglu chegar a Istambul no retorno de Canas, descobriu-se que Lil Ibrahim também estava na cidade. O encontro aconteceu em um famoso hotel da cidade. Testemunhas afirmam que Sila Turcoglu foi vista com Lil Ibrahim quando saíram do hotel e que os dois passaram momentos cordiais. No entanto, não há informações claras sobre o objetivo desta reunião. As discussões sobre este encontro começaram rapidamente nas redes sociais. Enquanto os seguidores fazem vários comentários sobre seu relacionamento, os detalhes do namoro são aguardados com ansiedade. Ainda não houve nenhuma declaração de Sila Turcoglu e Lil Ibrahim sobre esta reunião. Porém, é curioso saber como este acontecimento afetará o relacionamento do casal e o que acontecerá no futuro. Parece que este encontro será o assunto do mundo das revistas por muito tempo. É curioso ver como se desenvolverá a relação entre Sila Turcoglu e Lil Ibrahim após este encontro. Tchau! Tchau!